Olá pessoal, meu nome é Lucas Coitinho e este é mais um vídeo do meu canal e no vídeo de hoje eu vim reagir ao ao vivo da Juliette, acho que é um DVD que ela fez ao vivo da música Vem Galopar, a adaptação de Pagode Russo antes de qualquer coisa se inscrevam no canal, curtam, compartilhem, ativem as notificações e bora conferir este ao vivo, este lançamento ao vivo da Juliette e para quem gosta da Juliette tem muito mais reacts no canal, tem reacts do primeiro álbum dela do segundo, do Ciclone e do primeiro, que eu não lembro o nome e dos demais clipes também, vamos conferir então oi, eu vim burlesa oi, eu vim burlesa oi, 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 oi oi, 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 oi oi, 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 oi лей gostei, porque tem uma dancinha ali pra finalizar no Tik Tok, né? a música é animadinha então, tipo assim, mesmo pra quem eu não sou tão adepto do São João, né? mas pra quem não é também quem não gosta de ir na sessijurina, comer algumas coisas isso sim, mas tipo assim de comemorar o São João não mas dá vontade ali de se divertir de ir numa coisinha e se tocasse essa música eu ia gostar também E a dancinha é bem divertida, né? O figurino também tá ok É isso, vamos continuar E Juliette vem galopar a adaptação de Pagode Russo ao vivo Espero que vocês tenham gostado, eu amei Se inscrevam no canal, curtam, compartilhem, ativem as notificações E deixem aí nos comentários o que vocês acharam dessa nova música da Juliette Até o próximo vídeo, beijão, tchau!